Muito bem, galera, antes de mais nada, eu vou falar sobre vários assuntos aqui nesse vídeo. Mais um deles em destaque é Nádia Pessoa, ok? E eu pergunto para vocês, antes de verem esse vídeo, vocês gostam da Nádia? Comentem aqui sim ou não, apenas sim ou não, dá uma pausa e vamos de vídeo. Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, gente, vamos começar aqui o nosso compiladão de notícias, tá certo, galera? Agora fazemos assim, colocamos ao invés de notícias picadas, todas elas em uma só, ok? E nesse vídeo, olha o que trazemos aqui para vocês. Fábio Monarca detonou Nádia Pessoa, exatamente. Vocês já viram pela capa aí o que foi que ela disse, né? Esse é um dos vídeos, ok? Vamos dizer aqui o que aconteceu. Também vamos falar aí de um casal recém-separado. Ele é bastante famoso e se pronunciou após 22 anos de casamento. Ele resolveu falar, vocês fazem ideia de quem é que estamos falando? Que casal é esse? Olha, ele é muito conhecido, hein? E também vamos falar aqui de uma separação de Rebeca Bravanel e Alexandre Pato. Vocês vão entender exatamente. Coloque o ponto de interrogação aí. O que pode estar acontecendo? Então vem com o Rote que vamos detalhar notícia por notícia agora. E para começar, pessoal, vamos revelar aí quem é esse famoso que se separou recentemente. Um casamento de nada mais, nada menos que 22 anos e resolveu se pronunciar. Bom, vou dar uma pista aqui, galera. Ele é ex-piloto de Fórmula 1 e pilotou uma grande escuderia. Quem é que estamos falando? Rupinho Barrichello, exatamente, galera. O ex-piloto Rubens Barrichello falou sobre a separação de Silvana Djafone, com quem foi casado por 22 anos. Em uma entrevista ao programa TV Fama, da Rede TV, ele disse como foi sua relação com a ex-mulher, com quem tem dois filhos. A coisa mais gostosa é perceber que essas crianças foram educadas da melhor forma possível. Ela sempre foi nossa princesa nessa situação. Tenho dois meninos de ouro que arcaram com uma situação difícil para todos. É meio que normal hoje em dia uma situação de separação e nossa relação continua muito tranquila. Ele contou também que as pessoas que se identificam com coisas que aconteceu com eles. Nós perdemos um filho entre o Eduardo e o Fernando. Quando você fala, as pessoas falam, também perdi, perdi dois. A separação, quando você fala disso, as pessoas dizem, eu também, eu também, está tudo bem, caminhando como tudo tem que ser, disse Rubinho. Que disse ainda que a família pensa em voltar ao país. A gente saiu do Brasil há três anos, quando estava bastante violento. Está voltando o momento que o Brasil está ficando melhor. A gente ama o país e quer poder voltar. Barrichello falou também como lida com os seus memes, né? Até o momento, que mexem comigo só. Não tem problema nenhum. Se for para dar uma apertadinha, aí já fica ofensivo. Deixo brincar sozinho, disse ele. Sobre a venda da sua mansão, que vale 22 milhões de reais, ele disse que não faz mais sentido ter. Eu amo a casa, se eu pudesse mantê-la. É caro e tal, mas é uma casa maravilhosa. Disse Rubens Barrichello. E vocês acertaram? Sabiam que era ele? Bom, galera, em relação aqui à separação, né? É o que falamos ontem aqui no canal. Olha só o que tem de famoso se separando. Imagina no mundo ali das pessoas mais normais. É muito difícil. Realmente dá certo hoje. Está muito complicado. Mais do que antes, né? Antes os casais ainda ficavam bem ou mal. Eles ficaram 22 anos. Agora está difícil ficar 22 horas, 22 dias. Quanto mais é 22 anos. Não está fácil. Mas perseverar é importante. E eles perseveraram, né? Por 22 anos tentaram bastante. Não deu certo. Cada um segue o seu caminho. E que sejam muito felizes. E agora, galera, vamos falar aqui de Nádia Pessoa. Daqui a pouco vamos revelar aqui o que aconteceu, né? Ou o que pode acontecer com Alexandre Pato e Rebeca Bravanel. Vocês vão saber já já em relação a separaram ou não. Vão separar? Vocês vão entender já já. Então vamos aqui falar de Nádia Pessoa e Fabi Monárquia. E a Fabi Monárquia detonou a Nádia. A troco de nada, será? Vem com o Rote. A Fazenda 11 já se aproxima. Mas as tretas envolvendo participantes de outras edições, volta e meia, acabam virando notícias. Quem não se lembra de Nádia Pessoa? Que causou bastante com o seu temperamento forte e com as várias polêmicas que causou em A Fazenda 10. Pois é, além de ter movimentado bastante o reality show da Rede Record, tendo sido até expulsa dele por causa de uma discussão que teve com o Kaique Aguiar, que foi seu colega de confinamento, Nádia continuou casando muito aqui fora também. Já foram noticiadas várias tretas de Nádia com alguns ex-colegas de confinamento e também com outras pessoas, já que Nádia não tem papas na língua. Recentemente, vale lembrar, galera, a tretinha que ela teve com a Perla, relembrando lá naquela época. Nós aqui no canal, inclusive, colocamos esse vídeo. Confere aqui. Vocês curtem a Nádia? Nádia. Temos vários vídeos aqui no canal relacionados. Teve uma tretinha aí com a Perla. Vocês querem saber? Conferem. Dessa vez, trazemos aqui mais uma polêmica em que o nome de Nádia também está envolvido. O que aconteceu é que Fabi Monarca, que foi participante do Power Cup 4, que nós acompanhamos aqui no canal recentemente, acabou falando algumas coisas sobre a Nádia Pessoa, esposa do Zee Black. Fabi, assim como Nádia, tem um temperamento muito forte e também adora causar. Vai lembrar também, galera, que em um dos vídeos que eu fiz dela, eu falei que ela seria a nova Nádia e acabaram colocando ela para fora muito rápido, o que não foi bom aí para o desenvolvimento do programa, né? Quem gosta de treta principalmente. Em uma conversa com seguidores no Instagram, quando perguntado se ela gosta da Nádia, Fabi respondeu o seguinte. Já gostei, até torci na fazenda, mas hoje em dia acho ela uma babá, né? Eu não vou falar aqui, né? Complete com o C e o A, vocês vão entender o que ela falou. É, pessoal, pelo jeito Fabi está querendo tretar com Nádia. Até o momento, Nádia não se pronunciou sobre isso, olha, eu não quero nem ver quando ela se pronunciar. Mas quando ela resolveu falar, salve-se quem puder. Nádia, comenta aqui o que vocês acharam dessa treta e que vocês preferem. Quem é que vocês preferem, Nádia ou Fabi? É, galera, é o seguinte, Nádia está ali quietinha no canto dela e a Fabi Monarca, que também tem uma personalidade forte, acabou aí dando a salfinetada na rainha Nádia, né? Porque é assim, né? Vamos combinar, galera. A Nádia ou você ama ou você odeia. E tem muitas pessoas que são fãs, tem muitas pessoas que não gostam dela. Mas indiscutivelmente, Nádia Pessoa é personalidade pura, é treta em pessoa. E ela, eu particularmente, acho que deveria estar em todos os reality shows. Fazenda, Big Brother, Power Cup, qualquer coisa que tiver a ver com o reality show, ela tem que estar lá. Porque é sempre uma cena boa de se ver a Nádia. E aí, comenta aqui o que vocês acharam aí dessa ofensa desnecessária. O que vocês acharam? Comenta tudo aqui para mim. Quero ver isso aqui repleto de comentários. E agora, pessoal, mudando totalmente de assunto, né? Olha só o que poderá acontecer com Alexandre de Pato e Rebeca Abravanel. Ou, talvez, outro casal da família de Silvio Santos. Vem com rote, vocês vão entender. Silvio Santos é uma pessoa de alma boa e com um forte lado espiritual. É assim que a sensitiva Érica Dias descreveu Silvio. Pessoa que não hesita em fazer, apostar e vencer. Não mede esforços em alcançar seus objetivos. Ele respeita a todos e também é muito respeitado, disse Érica. Bom, isso aí nós sabemos. Ela aproveitou o que estava falando sobre Silvio Santos nessa vida para falar quem ele foi em suas vidas passadas. Segundo a sensitiva, Silvio está em sua terceira reencarnação. E, tanto nesta quanto nas outras duas, ele foi uma pessoa bem-sucedida. Na primeira, ele foi um competidor de surf. Deu uma família humilde, da roça. E, aos 16 anos, obteve muitas medalhas e conquistas. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a Rebeca. Calma, eu vou chegar lá. A segunda vida de Silvio Santos, ele foi piloto de avião. Um menino sonhador que nunca hesitou em ajudar o próximo. E essa característica ele trouxe para essa vida, comentou Érica. Ainda sob a previsão, Érica disse que nos próximos meses, Silvio vai ter desgastes físicos e emocionais. Haverão também problemas na saúde de Silvio Santos, gástrico, ouvido e infecção urinária. Muitas mudanças vão acontecer com o apresentador, disse a sensitiva. Muita força de viver. Érica disse que vê uma senhora que está sempre ao lado de Silvio. De cabelo branco, magra, rosto fino, que vive e fica próxima à família, ao seio da família. Para os próximos meses, a sensitiva prevê uma separação e problemas de saúde na família de Silvio Santos. Ela diz o seguinte, de alguma das filhas vejo separação e que alguma delas vai acabar ficando doente com problemas ginecológicos. É galera, então a gente abre aquele parênteses. Já tínhamos aí uma previsão do Roberto de Ogum, dizendo que o Alexandre Pato e a Rebeca Bravanel não ficariam juntos por muito tempo. E agora a sensitiva abre esse parênteses também, dizendo sobre a separação de uma das filhas dele. O que pode ser aí, combinando com as previsões de Roberto de Ogum, a Rebeca Bravanel juntamente com o Pato. Quer dizer, o Pato não é filho dele, mas enfim, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Sobre o Silvio Santos, a sensitiva diz também que ele deve passar por alguns desgastes e aborrecimentos dentro do seu trabalho. Pede para ele tomar muito cuidado com documentos, complicações com algo relacionado a documentos, disse ela. Pessoal, vocês acreditem ou não, mas de qualquer forma os sensitivos servem para alertar alguma coisa, né? É assim, eu, sendo da família dele, ficava de olho nessas particularidades aí que ela falou. Pelo sim, pelo não, tomaria mais cuidados. E vocês, comentem aqui, acreditam nos sensitivos? Em relação ao Rubinho, o que vocês acharam, hein? Foi melhor realmente terminar um casamento de 22 anos ou era melhor continuar? E voltando um pouco aqui, né? Nádia Pessoa e Fabi Monarca. Por que a Fabi foi cutucar a Nádia? Será que ela quis aparecer de alguma forma? Será que foi realmente um comentário desnecessário? Ou, sei lá. O que vocês pensam sobre esse assunto? Eu peço a opinião de vocês, porque aqui no canal separamos as hot notícias.